Música O Maranhão ocupa a incômoda posição de maior fornecedor de mão de obra escrava no país Com o objetivo de articular a rede de combate e prevenção ao trabalho escravo Acontece hoje em três municípios maranhenses a Caravana da Liberdade Para falar mais sobre o assunto eu recebo aqui no estúdio o secretário adjunto da Secretaria Tudo bem? Secretário adjunto da Secretaria de Direitos Humanos Jonathan Galvão está comigo aqui Por favor, vamos falar sobre essa caravana Porque é uma ação extremamente importante que acontece todo ano Mas que esse ano tem um caráter especial A primeira fase, o objetivo era levantar a pauta Fazer com que as pessoas falassem sobre o tema, levar a informação Qual é o objetivo da caravana esse ano, Jonathan? Bom dia, Adalberto Aqui às sete da manhã me dirijo a trabalhadores, trabalhadoras do estado do Maranhão Nós temos uma pauta relevantíssima aqui no estado Que é o combate ao trabalho escravo Infelizmente, o tema trabalho escravo vem sendo tratado por algumas pessoas Como se tivesse acabado com a lei áurea É uma grande inverdade Hoje o estado do Maranhão, inclusive Ele tem esse ranking de um estado que mais fornece Trabalhadores e trabalhadoras na condição análoga de escravo Então, desde o governo Jacques Solar, com a criação do comitê estadual De erradicação do trabalho escravo, é feito o projeto Caravana da Liberdade Ele tem o objetivo de chamar a atenção para essa realidade no estado maranhense E nessa versão da Caravana da Liberdade Nós estamos com a expectativa de criar os comitês municipais de erradicação do trabalho escravo Qual é a importância desse comitê? Como é que eles vão agir na prática? O comitê vai ter o objetivo de articular órgãos e sociedade civil Nos municípios em que a caravana vai passar Aqui é o município de Codó, Caxias e Tibiras Nesses municípios, a sociedade civil e o poder público local Vai se organizar para receber denúncias E articular as políticas públicas locais Para atender aos casos de trabalho escravo Além disso, nós temos a oportunidade de criar redes de atendimento Trabalhadores e trabalhadoras resgatadas em situação de trabalho escravo O que significa essa rede de atendimento? Explica melhor para a gente A rede de atendimento seria a junção e articulação de diversos serviços Que vão ser úteis para atingir aquelas pessoas que estão ou vulneráveis ao trabalho escravo Ou que de fato foram vítimas No caso, serviços que vão desde a capacitação profissional, saúde, educação Até mesmo as denúncias e a questão mesmo de resgate de pessoas Em situações análogas ao trabalho escravo Jonathan, é ainda hoje a falta de informação das pessoas Quanto que caracteriza o trabalho escravo? Quer dizer, às vezes o cidadão se submete àquela situação Mas ele não compreende que ali, por exemplo, há um crime Há um fato criminoso ali Há ainda essa falta de informação? Ah, é importante a gente saber o seguinte O trabalho escravo, a característica do Maranhão hoje Ele é muito em questão da vulnerabilidade social As pessoas em situação de vulnerabilidade, falta de trabalho Precisando pagar as contas, precisando sobreviver Acaba se submetendo a um tipo de trabalho Que é considerado análogo ao trabalho escravo Esse tipo de trabalho é bom que se frise Ele é considerado crime E ele tem quatro características O trabalho degradante O trabalho forçado O trabalho em que há restrição ao direito de liberdade E é também a questão da servidão por dívida Qualquer uma dessas características pode caracterizar O trabalho análogo à escravidão E com certeza passivo de punição em nível do direito criminal administrativo Hoje é o primeiro dia, qual é a cidade contemplada nesse começo? Hoje o município de Codó Vai estar recebendo os órgãos e entidades da sociedade civil da Caravana da Liberdade A programação é uma programação bem interessante Começa com um seminário, com apresentação de temas mais básicos sobre trabalho escravo E também na perspectiva de prevenir esse trabalho escravo E conclui com a proposta que é a criação dos conselhos municipais Lá em Codó, lembrando, a ação acontece lá na reunião Acontece no comercial A Associação Comercial Industrial e Agrícola Em Tibiras, no Centro Educacional Paulo Freire E lá em Caxias, no auditório da Escola Rui Frazão Soares Na unidade estadual O Ministério Público do Trabalho participa também dessas ações? O Ministério Público do Trabalho participa Importante comentar aqui, Adalberto Que esse tema de trabalho escravo No cenário atual em que se discute A extinção do Ministério do Trabalho Em que se discutiu na época de campanha Que o Ministério Público do Trabalho atrapalha o desenvolvimento Nós temos aqui, de fato, um tema central Porque o trabalho escravo é hoje um dos crimes que mais viola os direitos humanos Mas deixa a população vulnerável Então é necessário que o governo do Estado hoje A atual gestão do governo do Estado Preocupada com essa situação Ela age no sentido de prevenir o trabalho escravo Melhorar as condições de vida do trabalhador e da trabalhadora Para que ela não se submeta a esse trabalho escravo E identificando essas situações Agir com repressão Para que o crime não se repita No governo Temer Já há vários auditores do trabalho Enfim, especialistas da área Falavam da preocupação, por exemplo De diminuir o poder dos auditores Na fiscalização, inclusive, desse tipo de atividade Agora já se fala, inclusive, a partir do ano que vem Da extinção do Ministério do Trabalho Não é preocupante Essas medidas, do ponto de vista da gestão Não são preocupantes em relação ao combate Por exemplo, a esse tipo de trabalho análogo à escravidão? Nós avaliamos como uma medida extremamente trágica Do ponto de vista da proteção do trabalhador e da trabalhadora É importante notar que o Ministério do Trabalho Ele, além de capitanear as ações de empregos Num país que tem 13 milhões de desempregados Ele também age para fiscalizar a atuação daqueles que são empregadores Ou seja, você tem pessoas que utilizam recursos para empregar pessoas Mas ele precisa trabalhar de acordo com a lei Então o Ministério do Trabalho atua no sentido de garantir Que os empregadores garantam os direitos básicos desses trabalhadores Que vai incluir o 13º salário, o direito de férias O recolhimento de FGTS O recolhimento dos impostos previdenciários Tudo isso é fiscalizado e incentivado por meio do Ministério do Trabalho Então, uma declaração como essa Em que se fala da extinção do Ministério do Trabalho Sem dizer como é que vai ficar essa fiscalização Como é que vai ficar a proteção do trabalhador Ela é extremamente preocupante E aqui nós, do governo do estado, estamos no caminho inverso Nós apontamos para a defesa do trabalhador E para a importância de que o trabalho escravo Ele seja fiscalizado E ele seja punido onde for identificado Conversei aqui no Bom Dia Maranhão com o Jonathan Galvão Secretário e Adjunto da Secretaria de Estado Direitos Humanos e Participação Popular Obrigado pela entrevista Obrigado, Alberto Eu disse, 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 eu disse que eu disse, 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 eu disse eu piecei, eu disse, eu disse, eu disse, ele disse, eu 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 disse eu disse, 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 eu disse eu disse, eu disse, eu